Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Hoje, o 8 de agosto, é comemorado o Dia Mundial dos Pedestres. Na mesma data, em 1969, um fotógrafo registrava a imagem dos Beatles, cruzando a faixa de segurança em Abbey Road, em Londres. A imprudência no trânsito provoca muitos acidentes e a maior vítima é aquele que anda a pé. A mobilidade urbana se tornou um desafio para as grandes cidades. Em Porto Alegre, algumas vias mudaram de sentido. As ciclovias foram expandidas, mas nesse vai e vem, o pedestre também disputa espaço. Onde tiver um espaço tem que passar. A faixa de segurança está logo ali, mas muita gente escolhe se arriscar. A imprudência no tráfego e também de quem está a pé provocar acidentes. Às vezes agora a gente mexe no celular e fica caminhando e olhando e nem se dá conta do trânsito. Realmente a gente se coloca em risco. Ultimamente é o celular, com certeza. Quase 100%. Colocar o fone de ouvido ou estar grudado no celular podem comprometer a atenção. Na capital, até junho deste ano, ocorreram 488 atropelamentos. De janeiro a maio, 391 pessoas ficaram feridas e até junho foram 19 vítimas fatais. Neste mesmo período, em 2015, foram 611 atropelamentos. Em relação ao ano passado, portanto, houve queda de 25%. Mesmo no lugar seguro, às vezes é inseguro. Aqui já aconteceu um acidente, faz uns dois meses atrás, morreu uma menina aqui. Então, acho que é uma questão de consciência, né? Tu tem que fazer a tua parte. Até pode acontecer porque é uma fatalidade, mas tu procurando evitar, né? De acordo com a EPTC, dos 19 pedestres que morreram este ano, 6 eram idosos. Por isso, a atenção deve ser redobrada com quem tem mais de 60 anos. Representantes da Defensoria e do Ministério Público vão fazer, nesta semana, uma inspeção nas obras de extensão da Avenida Severo Dúlios, na Vila Dique, região norte da capital. O objetivo é avaliar a possibilidade da criação de uma passagem para estudantes que moram na área em direção à Avenida Sertório. À medida em que os trabalhos foram avançando, os alunos ampliaram quase 20 vezes o trajeto que leva às duas escolas. Elas ficam distantes entre 1 e 2 quilômetros da comunidade. Em Porto Alegre, tarde de sol com aumento da nebulosidade ao longo do dia, faz mínima de 8 e máxima de 18 graus. No Vale dos Sinos, tempo encoberto com muitas nuvens ao longo do dia. Em Novo Hamburgo, máxima também de 18 graus. No litoral norte, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Tramandaí, máxima de 15 graus. As doenças respiratórias são as principais responsáveis pela lotação das emergências no inverno. Na capital, a asma é a causa de 25% dos atendimentos a crianças. Nos últimos três anos, um programa desenvolvido pelo Hospital Conceição acompanhou um grupo de pequenos pacientes asmáticos. E o resultado foi a redução de 45% nas internações. O inverno este ano no estado vem registrando períodos de frio intenso, com mínimas perto dos 0 graus em algumas regiões. Clima bastante prejudicial para a saúde de quem sofre de asma, principalmente as crianças. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a asma é uma doença respiratória crônica, que atinge até 20% das crianças em idade escolar na capital. E durante o inverno, esta doença é responsável por até um quarto das internações nas emergências hospitalares. Além das baixas temperaturas, as oscilações climáticas também pioram os sintomas. A criança tem uma hiperreatividade, ela é mais sensível à mudança de tempo, à fumaça de cigarro. São vários os desencadeantes, exercício físico, infecções respiratórias. No inverno, com essa mudança de tempo, as pessoas também ficam mais confinadas, tem mais infecções respiratórias. Consequentemente, a asma está sendo desencadeada nesse momento. Para evitar que os filhos baixem o hospital durante as crises de asma, esse grupo de mães do bairro Vila Jardim participa do programa de controle da asma, promovido pelo Serviço de Saúde Comunitária do Hospital Conceição. Após uma consulta coletiva, onde tiram todas as dúvidas, cada paciente é atendido individualmente por um médico, um enfermeiro, um farmacêutico e um dentista. Temos 3 mil crianças que estão sendo acompanhadas pelo nosso serviço, o Serviço de Saúde Comunitária. E o objetivo é controle da doença, melhorar a qualidade de vida dessas crianças, para que elas não precisam ter consultas extras, idas à emergência, internações, que não são, na verdade, necessárias se a criança está com a asma controlada. A mãe da pequena Bianca, de um ano e três meses, está satisfeita com o tratamento. Vindo no grupo da asma, fazendo a prevenção, ela está bem melhor do que ela estava, porque ela começou a ter crise com o ano, né? Giovana convive há 13 anos com a asma. Ela diz que só conseguiu estabilizar a doença depois que entrou no grupo. Acho que eu melhorei bastante, assim, porque eu lembro que estava sempre atacada, eu sempre vim aqui, daí agora não veio mais, só veio para consulta dia a dia. O programa de controle da asma acompanha hoje cerca de 3 mil crianças e é realizado em 12 unidades de saúde comunitária do Hospital Conceição, localizadas em diferentes bairros da capital. A vacina contra a dengue ainda tem baixa procura nas clínicas particulares da capital. Um dos motivos pode ser o preço, que é considerado caro pelos próprios donos das empresas de saúde. Para reclamar de eventuais abusos, o consumidor deve pedir que os custos da imunização contra a doença sejam discriminados na nota fiscal. A procura pela vacina da dengue é muito baixa. Nesta clínica, no Menino Deus, as cinco doses recebidas foram feitas na semana passada, cada uma com o custo de 300 reais. Nesta outra, no Paço da Areia, a vacina está disponível por 270 reais e também é preciso agendar o atendimento em grupos. É que cada frasco vacina cinco pessoas e aberto, a duração é de somente seis horas. Os preços em Porto Alegre estão semelhantes aos nacionais. O diretor da Associação Brasileira do Setor diz que a divulgação pela Anvisa do preço máximo para os laboratórios de 138 reais causou confusão para os consumidores, pois é normal serem somados os custos do distribuidor e das clínicas. Todas as vacinas têm um valor, um teto máximo que o laboratório pode cobrar. O distribuidor também cobra o seu custo de armazenamento, de transporte e imposto. As primeiras vacinas que surgiram da gripe também vieram caríssimas e com o passar do tempo elas foram baixando esse custo. O Procon, no entanto, alerta que o cliente pode pedir o valor da dose e dos serviços discriminados na nota fiscal. Pela cobrança da dose da vacina e os valores que estão sendo cobrados pela prestação de serviço, como, por exemplo, o valor da aplicação da vacina e o armazenamento. Se a clínica se negar, em primeiro momento, se negar a discriminar os valores ou se discriminar os valores e o valor da aplicação da dose for superior ao mencionado anteriormente, procura o Procon que a gente vai notificar essa empresa. A vacina protege contra os quatro tipos de dengue. A vacina protege é indicada para as pessoas entre 9 e 45 anos. E atenção, para a imunização são necessárias três doses, com intervalo de seis meses, o que dá um custo total de R$ 810 a R$ 900. Ainda não há previsão de distribuição pelo SUS. Depois da demissão de 107 funcionários como alternativa para equilibrar as contas, o Hospital Porto Alegre busca a reestruturação. O objetivo da nova mantenedora é ampliar o número de leitos, fazer novos convênios e retomar o atendimento pelo SUS. No começo de julho, o Hospital Porto Alegre passou a ser administrado pelo Instituto de Saúde e Educação Vida. As demissões foram uma das formas encontradas pela nova mantenedora de conter o déficit nas contas do estabelecimento, que tinha uma folha de pagamento de R$ 1,2 milhão e uma receita de apenas R$ 350 mil. Nós tínhamos 30 leitos ativos e 412 colaboradores, muito aquém da necessidade do hospital. Então fizemos, através de um levantamento técnico, profissionais capacitados, um redimensionamento. Deixamos o número necessário de funcionários para operar os leitos, a estimativa de 70 leitos. E entendemos esse déficit de leitos em Porto Alegre, a necessidade de um novo prestador, basta acompanhar a situação das emergências. Então a nossa ideia é contratualizar com o Sistema Único de Saúde através do município de Porto Alegre. Antes o hospital era administrado pela Associação de Funcionários do município. A transferência da gestão foi a única maneira de resolver a crise, diz o presidente da associação. Segundo ele, as dificuldades financeiras começaram com o fim do convênio com a Prefeitura da capital, o que gerou uma queda de 60% da receita. Tinha um número de servidores naquele nosocômio de 400 e poucas pessoas. E com o rompimento do convênio pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, perdemos receita e, consequentemente, não tinha mais a condição de manter esse contingente de pessoas. A Secretaria Municipal de Administração diz que o convênio com a associação foi encerrado devido à criação de um plano de saúde para os servidores municipais. O plantio de mudas de IPs, agora pela manhã, junto ao Espelho d'Água no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, marca os 85 anos de atividades do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, o IP, comemorado nesta segunda-feira. O IP presta serviço a mais de um milhão de servidores públicos e seus dependentes. Na Serra Gaúcha, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade aumenta. Em Caxias do Sul, máxima de 13 graus. Em Passo Fundo, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Mínima de 9 e máxima de 16 graus. Na região noroeste, céu claro com algumas nuvens. Em Ijuí, máxima de 19 graus. Regresou. O papá regressou. Me parece normal que, depois de tanto tempo, deixemos isso assim? Você te olvidou? Que é o teu? Veja daqui a pouco, o Sexta Básica de Porto Alegre é a segunda mais cara do país. E em instantes, o desafio do primeiro emprego para jovens sem experiência no mercado de trabalho. Na fronteira oeste, segunda-feira, com predomínio de sol e poucas nuvens. Em Uruguaiana, faz mínima de 10 e máxima de 19 graus. Em São Borja, tempo firme. A máxima chega aos 21. Em Alegrete, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Máxima de 19 graus. Porto Alegre tem a segunda cesta básica mais cara do país. Produtos como feijão e leite estão colaborando para esse custo elevado. Segundo o GES, o salário mínimo deveria ser quatro vezes maior para as famílias poderem suprir as principais necessidades, incluindo a cesta básica. O valor da cesta básica aumentou em 22 das 27 capitais brasileiras em julho. Porto Alegre registrou o segundo maior custo para os alimentos no mês, 468 reais. Este valor equivale a quase 58% do salário mínimo. Para manter a dispensa cheia, o porto-alegrense que tem essa renda, teve que trabalhar 117 horas em julho. Uma hora a mais que em junho e 10 horas a mais que um ano atrás. Dos 13 produtos que compõem a cesta básica, nove subiram de preço no mês de julho em Porto Alegre. O item que mais se destacou foi o feijão, com uma alta de 22%. Em seguida vem o leite, que teve um aumento de 17%. Logo após, banana, manteiga e arroz foram os que mais subiram. Um fator importante é um fator conjuntural que vem acontecendo nos últimos meses, que é a questão do clima. Então, a distribuição irregular de chuvas no país tem afetado a produção. Nós temos também um outro fator, que é um fator estrutural, que é a diminuição da área plantada. E além disso, nós temos os aumentos dos custos de produção. A questão do aumento do combustível, energia elétrica, insumos, fertilizantes, tudo isso pressionou os preços e trouxe essa alta. Segundo o Diese, o salário mínimo nacional de 880 reais não é suficiente para suprir todas as necessidades de uma casa com quatro pessoas, por exemplo. O valor deveria ser de 3.992 reais. Por isso, para muitas famílias não está fácil colocar comida na mesa. Está tudo caro, né? O leite está caro. Em geral, está tudo caro. E tem como substituir o leite, o feijão, a carne na sua avaliação? Não tem. A gente tem que comer carne e tem que tomar leite, né? O leite, o feijão, subiu bastante. A verdura também deu uma subida também. E tem como substituir o leite e o feijão? Ah, não tem, né? Não tem como substituir. O feijão é... é o pretinho. Está disponível para consulta no site da Receita Federal o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2016. Além da internet, o contribuinte pode saber mais informações pelo Receita Fone no número 146. Foram liberadas nesta consulta também restituições dos exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário será feito no próximo dia 15. Como nós vimos aí anteriormente, o período de restituição do Imposto de Renda já começou. Mas ainda há aqueles que não entregaram a declaração no prazo correto, que encerrou no final de abril. Para quem está nessa situação, ainda dá tempo de regularizar as pendências com a Receita Federal. Veja na reportagem da TV Univates. Quem não declarou o Imposto de Renda pode encontrar dificuldades daqui para frente. Para conseguir empréstimo bancário, por exemplo, isso é um problema. O primeiro problema que acontece é que essa pessoa não terá a sua negativa na Receita Federal, em função dela estar pendente com a obrigação que seria a entrega da sua declaração de ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física. Então, para fins de obtenção de empréstimos bancários, com certeza não conseguirá sem antes regularizar essa situação. Mas ainda dá tempo de colocar a situação com a Receita Federal em dia. Quem não declarou, pode declarar no momento que quiser ou que for necessário. Os documentos são os mesmos que ela teria que ter apresentado lá entre março e abril. Porém, vai pagar para fazer isso uma multa de 1% até 20% do imposto devido ou o valor de R$ 165,74. Para quem declarou imposto de forma correta e dentro do prazo, agora é hora de restituição. Quem entregou antes, recebe antes. Esse pessoal, muitos já receberam, foram dois lotes até agora, 15 de maio, 15 de junho e 15 de julho, aliás. E cada dia 15, de cada mês até dezembro, vão ser liberados os lotes. Os aposentados também têm preferência em relação aos outros, desde que tenham entregue com antecedência. Buscar o primeiro emprego não é tarefa fácil, ainda mais para quem não tem tanta experiência. Por isso, existe no país uma lei para inserir jovens a partir dos 14 anos no mercado de trabalho. E é o que a gente confere na reportagem da UPF TV, nossa parceira na região de Passo Fundo. A taxa de desocupação entre jovens de 18 e 24 anos no Brasil ficou em 16% no ano passado, segundo o IBGE. Só que em 2014, esse número era apenas de 4%. Para ajudar a diminuir esses índices, a Prefeitura de Passo Fundo oferece o programa Aprendiz Cidadão. Ele é o primeiro emprego para os adolescentes que gostariam de estagiar nas secretarias do município. São 100 vagas para jovens entre 14 e 18 anos. E o programa já tem lista de espera de mais de 400 pessoas. Mas a participação tem algumas regras. A família de baixa renda precisa estar inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. E essa oportunidade deve ser a primeira do jovem. Eu gosto de fazer os cadastros aqui, arquivar lá as pastas. Quando alguém precisa pegar autorização para roupa, eles já me deram autorização para me dar. Ensino para eles onde fica e etc. Coisas assim que eu aprendo com o dia a dia. O contrato pode durar até dois anos e os jovens trabalham quatro horas por dia. A remuneração é de meio salário mínimo mais o vale transporte. Geralmente, eles desempenham funções administrativas. É o caso do Ícaro, que também trabalha na Secretaria de Cidadania e Assistência Social. Só que há mais tempo, um ano. Eu sou um auxiliar administrativo, eu protocolo processos, lido com os arquivos do UPAQ e cadastro dos usuários que vem fazer. É ótimo porque daí me ensinou a ser uma pessoa melhor, como eu conversar melhor e para me preparar para os futuros empregos. Todas as empresas precisam contratar aprendiz, elas não só podem contratar, como elas devem contratar o jovem aprendiz. A cota de aprendizagem é de 5% da mão de obra que demanda formação profissional. Muitos adolescentes, a gente já inseriu em emprego formal, tem famílias que fazem a diferença porque a renda é a única do adolescente. É melhor do que ficar em casa parada, deitada, sem fazer nada. E assim eu consigo meu próprio dinheiro, então é bem melhor. Na região central, tempo nublado com aumento de nuvens à tarde. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam entre 11 e 17 graus. Em Santa Maria, tempo parcialmente nublado. A máxima também atinge os 17 graus. Em Cachoeira do Sul, dia de sol com aumento da nebulosidade à tarde. Mínima de 11 e máxima de 17 graus. Veja a seguir, livro resgata a memória do filme Vertes Anos, uma das produções mais marcantes do cinema gaúcho. Região da Campanha, com céu claro e pouca variação de nuvens. Em Bagé, faz máxima de 17 graus. Em Pelotas, tarde de sol com aumento da nebulosidade à noite. As marcas variam de 6 a 14 graus. No Litoral Sul, tarde de tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Rio Grande, máxima de 13 graus. E agora a arte. Está em cartaz da Capital, a exposição Rote, do artista João Luiz Rote. São desenhos feitos com nanquim e aquarela, ligados a símbolos religiosos e a mitologia. A exposição dura até o final desta semana e quem nos fala mais sobre ela é a jornalista lá da FM Cultura, Lena Kurtz. Lena, é contigo. Olá, tudo bem? Olha, o artista que eu vou enfocar hoje nesse comentário é o gaúcho João Luiz Rote, que está com exposição no Ateliê da Prata, em Porto Alegre. O Ateliê da Prata é do também artista visual e designer de joias, Carlos Vladimirsky. O que é uma ótima ideia, porque ele tem feito mostras enfocando trabalhos de outros colegas, quer dizer, um artista enfocando a obra de outro e permitindo ao público conhecer a obra de ambos. Nessa exposição do Rote, então, que tem curadoria do Renato Rosa, está exposta uma série inédita de dez trabalhos em técnicas de pintura, aguada de acrílica e nanquim sobre papel. E neles é possível atestar a qualidade gráfica dos desenhos do artista, que revisitam temas clássicos da pintura universal e que são belíssimos. Como dá aí para ter uma ideia nas imagens que eu gravei. João Luiz Rote nasceu em Santa Maria, em 1951. E na Universidade Federal de lá, onde mais tarde ele deu aulas por muito tempo, se graduou em desenho e plástica. Depois fez pós-graduação na Escola de Belas Artes de San Fernando, na Espanha, e um doutorado em letras aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Talvez por isso seus temas tenham um conteúdo tão dramático e tão mitológico. E talvez também por isso um poeta já disse que a obra do Rote é literária. Com ela, ele já participou de salões de arte em países como Estados Unidos, França e Grécia, e também já recebeu inúmeros prêmios. A exposição, então, em homenagem ao João Luiz Rote, fica até o dia 12 de agosto, no Ateliê da Prata, na Rua 7 de Setembro, número 1069, sala 1723, no edifício Santa Cruz, no centro de Porto Alegre, ali pertinho do Santander Cultural. Vale a pena ir até lá, se encantar com os desenhos do Rote, e de quebra ainda ter uma vista maravilhosa da cidade, já que o andar lá do Ateliê da Prata é bem alto. E a entrada é franca. Era isso. Até semana que vem. A exposição Uruguaias está aberta ao público no Memorial do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre. A mostra do artista Marcelo Spolaor, com duas séries de desenhos da Praça Otero, em Carrasco, e do Porto de Punta del Este, faz parte das comemorações da data de independência do Uruguai, comemorada no dia 25 de agosto. Em seu processo de criação, o artista parte do desenho a lápis para depois preenchê-lo de cor. O trabalho de Spolaor pode ser visitado até o dia 25 de agosto. A Cinemateca Capitólio, no centro de Porto Alegre, foi o cenário do lançamento do livro Verdes Anos, que resgata a memória de um filme e de uma geração. O longa que dá nome ao livro é uma das produções mais marcantes da história do cinema, feito aqui no Rio Grande do Sul. Verdes Anos, dirigido por Carlos Gerbasi e Giba Assis Brasil, cativou o público porto-alegrense naquele 1984. Baseada em um conto do escritor mineiro Luiz Fernando Imediato, a história retrata três dias na vida de uma turma de jovens de uma pequena cidade no interior do estado. A história que se passa em 1972 tem como pano de fundo a ditadura militar. Já o contexto da produção do filme é de transição no modo de fazer cinema. Do Super 8, os jovens cineastas gaúchos estreavam no formato 35 milímetros. Um filme que tem, sem dúvida, dados importantes. O mais importante, na verdade, é a maneira como ele foi feito, mais importante até do que o resultado dele, a quantidade de esforços que ele reuniu das pessoas, de toda a equipe, elenco, que pegou junto para o filme sair, mais importante até do que o resultado dele. Agora, o que eu vejo é, enfim, é um filme que eu fiz há muito tempo e tenho dificuldade até de me reconhecer nisso que foi feito ali. E isso é para tapar a boca dessa gente que tem a mania de dizer que não acredita no progresso dessa terra. Para os jovens espectadores da década de 80, um filme marcante, especialmente pela identificação com os personagens. E eu acho que o filme, ele representava muito que as pessoas que estavam naquela faixa etária, mesmo a faixa etária dos atores ali, e sentiam essa vontade de fazer uma diferença naquele espaço, naquele contexto, né? Tu é o maior, tu é meu amigo. O contexto político e cinematográfico foi o que levou a historiadora Alice Truss a ir em busca das memórias que envolvem o longa. O livro apresenta o contexto político nacional por trás do filme, os materiais da imprensa e as críticas da época, e entrevistas com atores, produtores e diretores de Verdes Anos. É interessante que o livro possa trazer a trajetória social do filme enquanto um produto cultural, né? Procurando reconhecer até o teor com que a imprensa trabalhou esse filme, de forma mais crítica, e trazendo também as memórias, né? A memória oral, que é uma falta, digamos assim, na historiografia do cinema. E à custa de quê? Do sangue, da miséria do povo trabalhador? O livro, publicado pela editora da URGS, inaugura a linha de publicações da Cinemateca Capitólio, criada para preservar e difundir a memória do cinema gaúcho. O filme Verdes Anos está em cartaz no Capitólio até o dia 14 deste mês, às 8 horas da noite. O canal aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações no 2ª edição, às 7 da noite. Nós encerramos com imagens do Ratos do Porão, que faz o show hoje no Bar Opinião, em Porto Alegre, a partir das 10 da noite. Vai pra lá? Hoje? Vou. Vai dar uma assistida. Legal, bacana. Boa tarde pra você. Boa tarde. 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 Boa tarde.